A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem está falando é a pastora Priscila Cavalcante. Eu estou aqui num monte de oração, nós viemos buscar ao Senhor e eu aproveitei para gravar alguns vídeos, algumas chaves que vão te ajudar no seu crescimento espiritual. Você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixa bastante like, se inscreva no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre pregadores latas vazias. Aqui no meu livro, a qual eu desenvolvi para que você possa crescer no seu ministério, que é o preço da unção, eu quero dividir alguns tópicos com vocês. Os pregadores latas vazias são aqueles pregadores artificiais. O que é artificiais? Eles são apenas pessoas que falam muito bem, que até mesmo tem uma oratória, mas dentro de si não tem a presença do Espírito Santo. Um trecho que eu falo aqui é sobre o Jerônimo, que foi um grande herói da fé, queimado em praça pública. As palavras deles, a última que ele disse assim, foi assim, O Senhor sofreu tanto por mim, com a qual exterminou a vida terrestre. Esse que foi um dos maiores e mais dedicados, mártires de todo o tempo. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus e também uma vida de oração. Ele não somente falava, mas ele vivia aquilo que ele pregava. Os pregadores latas vazias, eles apenas estudam muito, eles têm até mesmo conteúdo, mas a unção do Espírito Santo nunca chega naquele público que está ouvindo. Eles conseguem alcançar somente o intelecto humano, só que os seus corações nunca vão alcançar corações para o quê? Para viver o verdadeiro avivamento. Outra coisa, pregação sem efeito. Esses pregadores latas vazias são pregadores que não têm a essência do Espírito Santo. São pregadores que não oram, pregadores que são mais artistas do que ser profetas. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração onde existem muitos pregadores, existem muitos levitas, muitos profetas, mas não com essência, mas não muitos com a essência do Espírito Santo. Então, nesses últimos dias, Deus está procurando pregadores cheios da unção. Aí você fala, pastora, eu quero desenvolver o meu ministério. Por onde que eu posso começar? Comece buscando a presença do Espírito Santo. Todo pregador que quer alcançar multidões, famitas através do Evangelho, deve ser pessoas que oram, deve ser pessoas que jejumam, vidas consagradas. Todo ministério vem através de uma vida íntima. Não se engane, irmão. Não queira ser apenas um turista, um pregador, lata vazia. Seja um pregador cheio do Espírito Santo. Quando você vê a história do profeta Elias. Elias não só falava palavras, mas ele tinha autoridade e ele tinha poder do Espírito Santo. O próprio Cristo, as palavras dele, tinha sabedoria, mas também tinha a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você possa ter se identificado através desse vídeo. E diga-se nos comentários, eu não fui chamado para ser um crente vazio. Eu fui chamado para ser um crente cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.